Obrigada pela invitação, de maneira que vou avisar o meu nome é Angie Dasa, sou uma dama de 21 anos de idade, sou um imigrante, mas posso avisar que eu tenho mais de 3 anos de vida aqui no Boneiro, então eu estou considerando mais Boneiriana de coração. Muito bom, seguro, o papelamento é algo de aplaudir com um bom papel. Seguro, eu tenho avisado que eu tenho mais de 3 anos, mas eu tenho a sorte de chegar no Boneiro, então não abri-me, então brindar-me em educação na nível, agora que eu posso acometer um upgrade em caba de turismo, e eu vou começar um novo de administração de empresas. Muito bom, Angie, agora nós vamos ver parte de mim, Angie Dasa, Miss Boneiriana, como vai? Que período? Bom, essa aqui está uma temporada muito bonita, com a minha experiência, e certamente na começo de 4 de outubro do ano passado, então a finalizar agora aqui de março. Estava uma temporada muito dura, muito trabalho, muito tempo invertido, mas ao final a minha logra é a corona. Sim, espero tomar nota de boa apresentação. Essa aqui está para mim, que eu vou participar em algo assim aqui? Sim, essa aqui está para mim, um certamento de beleza, nunca me não imaginava a mim, para participar de uma, mas me deu uma oportunidade aqui, então a minha beleza está a desfrutar essa aqui também. A boa também é bom, né? O que nos espera, Dibo? Bom, eu sou um bom eiro completo, por estar orgulhoso de portar em mim, como representante de bom eiro. Eu quero ir para bom eiro na plataforma internacional. Eu quero ir para bom eiro, minha cultura, a gente não conhece como pessoa, o papelamento, eu quero ir para o internacional. Agora aqui está dentro do Caribe, só não está, mas de como não vai para o país, não vai para ser a conhecimento, e não vai para a cultura. Porque eu estou bom eiro, hein? Eu sou um bom eiro. Você tem um bom eiro. você tem um bom eiro. Inspira você tem um bom eiro de minha história, um bom eiro muito resiliente, perseverante, um bom eiro forte. Você nunca não ainda consegue, nunca mais se e jamais chegar. E você vem sobre você. por Bosnã, Tamipor.